Você sabia que existe uma ciência para ficar rico? A ciência para manifestar abundância na sua vida? A ciência para manifestar o dinheiro na sua vida? Essa ciência existe desde 1910, quando um charar, meu Wallace DeWater, escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico. Poucas pessoas entenderam ainda esse livro, porque a maioria das pessoas que têm dinheiro, muitas vezes, tem uma mentalidade pobre. A riqueza não é só ter dinheiro, é algo que transcende o dinheiro. E eu resolvi decifrar esse livro, que eu já fiz, inclusive, uma aula especial sobre esse livro, e agora eu vou aprofundar em uma aula secreta. No próximo domingo, das 10 às 13 horas, nós vamos mergulhar na ciência de ficar rico e eu vou trazer para você todos os detalhes. Além disso, eu estou dando dois bônus muito especiais. O primeiro são 10 hábitos quantos que curam para você trabalhar. Esse bônus é R$ 497, você vai receber de graça. E eu resolvi incrementar mais um bônus, que é a escala do David Hawkes da consciência decifrada, porque há uma relação direta entre dinheiro e o nível de consciência. Nível de consciência baixo, pobreza, miséria, violência, até tentativa de suicídio. E esse workshop sobre a escala de consciência, ele traz todos os detalhes para que você possa elevar a sua compreensão da realidade. Escrevendo isso até sexta-feira, você tem 50% de desconto, investindo apenas R$ 97 e ganhando esses dois presentes.